Canal do Vovô Fernandinho, você não esteve em campo, mas quanto ao jogo do Quixadá, esquece, é outra história agora, não levar nada de consideração desse jogo do campeonato excelência para a Copa do Nordeste? A gente, não só nas derrotas, como nas vitórias, a gente sempre aprende algo, sempre tem que aprender algo, então provavelmente o Silas ainda não teve a oportunidade de conversar com todo mundo, que hoje os atletas que jogaram teve uma folga regenerativa à tarde, a gente teve um treino mais forte, provavelmente amanhã ele vai passar toda a situação e alguma lição a gente vai ter que tomar respeito disso. Claro que tem todo o clima, aquela chuva, o campo, isso nem se fala, por isso que a gente tem que, nós atletas temos que nos unir mais, junto com o sindicato, porque é ainda indivissível, não desrespeitando a equipe, mas não pode, é impraticável. No século XXI, a gente jogar no campo daquele, quanto mais teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, muita coisa mudou, então não pode, a gente sabe, às vezes é difícil para os clubes, mas não tem condições de ter um futebol impraticável naquele campo. Então a gente tem que, nós atletas temos que nos unir mais, porque acaba tendo lesão, não só para a gente, mas a equipe adversária e acaba o clube investindo, né, que alguns clubes investem bastante e às vezes por infelicidade jogar no campo daquilo, um atleta tem problema no joelho, fica dois, três meses, às vezes até cinco meses sem jogar, mas com certeza não só nós atletas, mas o tom da diretoria também vai tomar todas as providências para que no próximo ano, qualquer outro campeonato que tiver, não possa ter mais jogo naquele, não no estádio, né, mas as condições que está no Guilherme Amado, que hoje tem como melhorar bastante a situação do gramado.